Hoje a gente vai embarcar numa viagem no tempo para tentar entender tudo o que aconteceu com os mercados financeiros até chegar na estrutura de bolsa que a gente tem hoje. Então vem comigo, vamos conhecer esse mercado. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Cruz e esse é mais um vídeo do canal Moneymakers. Bom, muita gente comenta sobre a renda variável, a gente não conhece muito, tem como falar um pouquinho mais. Então a gente vai fazer uma série de vídeos aqui para explicar um pouco mais sobre essa renda variável e explicar um pouco mais como que funciona o mercado acionário e tudo mais que a renda variável tem a oferecer. Hoje a gente vai embarcar numa viagem no tempo para tentar entender tudo o que aconteceu com os mercados financeiros até chegar na estrutura de bolsa que a gente tem hoje. Então vem comigo, vamos conhecer esse mercado. Então pessoal, o comecinho do mercado, o burburinho que começou a surgir para formular um mercado foi em 1300, numa cidadezinha da Bélgica chamada Bruges. Ela era o epicentro do comércio mundial. Então passavam muitas embarcações com vários tipos de produtos naquela época e aí eles começaram a negociar algumas coisinhas. No começo eram apenas letras de câmbio e também algumas hipotecas. Então note que embora seja um mercado um pouco mais estruturado do que aquela bagunça que vinha até então esse mercado ainda não era uma bolsa constituída como agora ainda não era algo totalmente estruturado, negociando ações, ainda nem existiam as ações. Mas a primeira bolsa, por assim dizer, considerada a primeira bolsa oficial surgiu em 1531, foi a bolsa de Atuérpio. Nela negociavam-se muitos os empréstimos. Então o que era negociado nessa bolsa ainda não eram as ações, eram apenas empréstimos. Mas pela estrutura dela, ela é considerada, sim, a primeira bolsa do mundo. Já em 1600 surgiram as primeiras ações. De quem foram essas primeiras ações? Da Companhia Holandesa das Índias Orientais. E essas ações eram negociadas no mercado da Bolsa de Valores de Amsterdã. Então como aquela estrutura de Antuérpio tinha surgido, outros lugares começaram a colocar a mesma coisa em prática. Então surgiram bolsas em vários locais. E as primeiras ações foram então da Companhia Holandesa das Índias Orientais. E para que ela lançou essas ações? Quais eram os objetivos? Eram os mesmos objetivos que as empresas têm hoje quando elas lançam ações no mercado. Quando elas abrem seu capital. Qual era esse objetivo? Qual é o objetivo? Obter recursos para conseguir melhorar, ampliar a empresa e alcançar então uma vantagem em torno de seus competidores. Então consegue melhorar a empresa para competir melhor, até para afundar os seus competidores. No caso da Companhia Holandesa das Índias Orientais, a sua maior competidora era a Companhia Inglesa das Índias Orientais. E dito e feito, a Companhia Holandesa das Índias Orientais, que foi aquela que lançou as primeiras ações da história do mundo, ela conseguiu ampliar o seu serviço, ampliou a sua frota de barcos e navios e se tornou a empresa privada mais rica daquela época. Um fato curioso é que ela tinha muito lucro e em torno de 40% desse lucro ela dividia para os acionistas. Então ela também tinha dividendos. E esses dividendos, que eu já expliquei em outro vídeo, eram de 40%. Ela pegava 40% de todo o lucro e dava para os seus acionistas. Bom, até aqui a gente entendeu onde surgiu a Bolsa, como que ela foi estipulada, como que esse processo se decorreu ao longo do tempo. Vamos entender agora o que aconteceu no Brasil. O Rio de Janeiro foi pioneiro aqui no Brasil. No começo do século XIX, surgiu a primeira Bolsa lá no Rio de Janeiro. E esse movimento atraiu muita gente, muitos investidores, especuladores, o que fez o mercado ter um grande boom. Então o mercado acionário ali, que tinha acabado de surgir, as ações subiram tanto, subiram tanto, subiram tanto, e essa subida não iria continuar a parar sempre. Claro, mais do meio para o final do século, teve uma crise chamada crise do ensinamento, na qual os investidores começaram a realizar lucro, então aqueles investidores mais experientes começaram a sair das ações, os preços começaram a cair, e aí aqueles investidores menos experientes começaram a entrar em pânico e a vender, a vender, a vender, e as ações começaram a cair mais, e isso foi uma bela de uma crise. Na mesma época, no final do século XIX, surgiu a Bolsa de São Paulo, criada por Emílio Rangel Pestanha. Essa Bolsa, então, tinha o nome de Bolsa Livre de São Paulo, e foi criada em 1890. De 1890 até aqui, a Bolsa passou por muitos momentos, tanto mundiais, como da nossa própria história, então da história brasileira, que influenciaram o papel das ações, passou por crises, porém, em 2000, a Bolsa de São Paulo passou a assumir as negociações daquelas ações que eram negociadas no Rio de Janeiro. Então, a Bolsa do Rio de Janeiro extinguiu o seu mercado acionário e continuou negociando apenas títulos, e as suas ações eram negociadas na Bolsa de São Paulo. Porém, dois anos depois, a Bolsa do Rio passou a sua negociação de títulos para a BMF, que era a Bolsa de Mercadorias e Futuros, também em São Paulo, e extinguiu a negociação. A Bolsa do Rio de Janeiro acabou. Tem uma história interessante nela com um mega investidor chamado Naginarras, que depois eu posso fazer um vídeo explicando essa história, porque é uma história realmente interessante, como esse cara pode ser responsabilizado pela quebra da Bolsa do Rio de Janeiro. Tá bom? Bom, dando continuidade, então, a Bolsa do Rio de Janeiro extinguiu e ficou só a Bolsa de São Paulo e a BMF, Bolsa de Mercadorias e Futuros, também em São Paulo. Essas duas uniram forças e virou a BMF Bovespa. Então, esse mercado sozinho aí, ela negociou muito grande e concentrou a liquidez em suas mãos. Por fim, mais recentemente, a BMF Bovespa se juntou à Cetip e aí virou a B3. Hoje, a nossa Bolsa no Brasil é chamada B3, porque Brasil, Bolsa, Balcão. Ela é uma das maiores do mundo, tá? É uma Bolsa muito grande, embora os brasileiros investam pouco aqui no Brasil. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, se gostou, deixa um like, se inscreve aqui no canal, tá bom? E eu vou deixar alguns vídeos aqui para vocês irem acompanhando, para vocês verem como que o nosso trabalho aqui nesse canal está ocorrendo. Não esqueça também de conhecer a nossa página no Facebook, tá? Eu vou deixar ela por ali na descrição. e, por favor, compartilhem com seus amigos. Nós vamos conhecer o resto do mercado acionário ao longo dos próximos vídeos. Então, nós vamos explicar o que são as ações, como negociar as ações, qual a forma de ganhar dinheiro com as ações. Então, você não pode perder. Para não perder, se inscreve, ativa as notificações, que é só clicar no sininho. E se você tiver qualquer sugestão e quiser saber, ah, Luiz, eu quero saber sobre tal tema, sobre tal tema, eu tenho muita dúvida, igual as pessoas falam comigo, é só vir e colocar no comentário, tá bom? Ou mandar na nossa página no Facebook. Um abraço, então. Até o próximo vídeo.